Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu gritei demais nessa vez, eu me chamo Larissa e eu me chamo Alessandra e a gente é do Projeto Com B2 e futuramente eu vou botar um negócio embaixo, porque só Projeto Com B2 não tá servindo muito, porque o Projeto Com B2 é o que? É o que? Vocês devem estar se perguntando né, pra quem chegou aqui de paraquedas. Então, Projeto Com B2 é a gente rodar por todas as cachoeiras, montanhas, pelo Brasil o céu todo, e América do Sul, é, trilhas, enfim gente, tudo isso tá, mas vamos lá, nós já estamos na estrada, dá pra vocês verem né, que ó, já estamos aqui ó, a comida arrumada, ele já tá dirigindo, olha só que é um motorista particular, e a gente saiu lá de Tiradentes, rodamos cedinho, e já pegamos, já, já pegamos a combinha e já, estamos indo em sentido agora, Paraná, meus queridos, Paraná, não sabemos quanto tempo a gente vai demorar pra chegar lá, porque é mil e poucos KM, mil e poucos KM né, é isso né, é isso né, 1230 KM, 1230 KM, ele tá tristinho ali, olhando nas coisas, é, a gente, a ideia, nossa ideia era rodar ali por Minas e ver os lugares e tal, conhecer, só que a gente tá fazendo uma rota, porque a gente quer tipo, atravessar a fronteira, então, a gente viu, que o melhor lugar pra atravessar a fronteira seria, o, pelo Paraná né amor, Paraguai, pelo Paraná, então a gente acabou que adiantou um pouquinho esse rolê lá por Minas, Minas a gente, tava sendo um rolê tipo, muito caro, então, pra atravessar pra onde, pra Argentina né, pra Argentina né amor, é isso aí, me confunde não, porque eu já tô confusa já, enfim, então, o que que a gente vai fazer, a gente vai pro Paraná agora, eita buraco, a gente vai pro Paraná agora, vamos rodar um pouquinho por lá, e nos programar pra, ir pra Argentina, não sabemos quando ainda, pode ser, sei lá, daqui a uma semana, pode ser daqui a, sei lá, um mês, mas vocês vão saber, assistindo esse vídeo, esse e os outros vídeos no caso, então, chega de falar, que eu sei que vocês não gostam de me ouvir falando muito né, Lelê tá ali com o espectador, porque ele não fala né, eu tô esperando que o bichinho fala, não fala, né amor? Tô prestando atenção aqui E, enfim, vamos pra estrada, e acompanha esse vídeo, que vocês vão ver, tipo, as coisas sobre, esse nosso roteiro aí, sobre o que a gente vai fazer Sobre a nossa viagem Isso aí, gente E, gente Parada estratégica pra fazer o que? Comer Mostra o posto, amor, olha quanto caminhão tem aqui A gente tá no posto de Lavras, na chegadinha de Lavras aqui É um posto grandão, ó, um monte de caminhão parado Então deve ser um posto de confiança É, porque tanto de caminhão deve ser confiante De confiança A gente veio pra cá Porque tem que voltar um pouquinho lá de Minas pra poder pegar a estrada sentido Paraná Então a gente tá voltando do caminho que a gente já fez Porque pra ir pra Carrangas a gente já passou por Lavras, né? Pra Carrangas não, pra ir pra Tiradentes, né? Acho que sim Vamos comer Então vamos papar Isso aí, vamos papar Vambora E vamos comer, minha gente A gente, antes de sair de lá, a gente arrumou a Kombi, né, amor? Ah, deu uma rebona Arrumadinha E a comida já tá pronta Porque hoje, pra quem não sabe, hoje é Natal, né, amor? Hoje é dia 25 Então, o que a gente comeu ontem de ceia foi o que, amor? Mostra pra eles Foi, ó, um arrozinho Que a gente ainda tá ceiatão por isso aqui Um arrozinho E estrogonofe Sobrou da nossa ceia de Natal de ontem Então hoje a gente vai comer isso, né? Tem sim Quem disse que na estrada não tem sobra de Natal pra comer? Tem sim, pô Nossa sobra de Natal já tá aí Vamos papar isso aí mesmo E esperar meia horinha pro motor esfriar um pouco E vamos pegar a estrada de novo Gente, ó, estamos esquentando aqui a comida E o que a gente vai fazer? A gente, como tem pouco arroz, a gente tá pensando E ó, a gente tá pensando, a gente já vai fazer isso Só ele tá colocando arroz no prato E pega aí, amor Qual vai ser o complemento da nossa comida no dia 25 De dezembro Os nutricionistas que verem esse vídeo no futuro Eu acho que vão Complementa vai ser o Vamos matar a gente Miojo Isso aí Então vai ser o miojão com arroz e Então vai haver cenas fortes Pra quem não gosta dessa mistura toda Ai, ai Ai, ai, miojão Isso aí, amor Muito bom Acho que um só tá bom, né, amor? Um só tá? Acho que tá bom Aqui, gente, papai já tá pronto É, miojo E agora o Alê vai fazer a divisão do estrogonofe É bom você dividir isso direito, tá, garoto? O estrogonofe misturado com arroz, tá vendo, gente? Porque aqui a gente sai até no tapa, tá? Porque você não divide direito Porque... Dá briga Pode botar mais pra mim A casa agradece E me dá a colher aqui Eu que vou raspar dessa vez Você raspou a do miojo Me dá isso aí Tô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Galera, já paramos a Kombi aqui de novo Ó, pra esfriar mais um pouco A cada 100 km a gente tá parando O Lelê tá ali dentro, ó Fazendo as contas De quanto a gente já gastou E aqui A gente abasteceu mais 100 aqui Aí, tipo, a cada 100 reais A gente ganha direito a um banho Então o que eu falei com o Lelê? Eu vou tomar banho nesse daqui Já de uma vez E no próximo post que a gente parar Tipo, a cada 100 km Se a gente for parar em mais algum post Que a gente vai dormir No próximo post que a gente parar Porque ainda tá de dia, tá vendo? Aí ele toma banho Que aí já garante o meu banho Não precisa pagar por fora Fica uma dica aí, tá? Pra você que tá viajando em casal Enfim É... E aqui no post, tipo Se você abastece Se você ganha direito é o banho Quem pegou o banho de andando E não tá entendendo Porque eu tô falando isso Enfim Vou tomar banho agora aqui E vou mostrar pra vocês Como é que é o banheiro daqui do post Que aí isso aqui já é outra forma De você tomar banho A gente tem a caixa d'água ali em cima Que eu já falei Que a gente tem como tomar banho Mas... Tomar banho no posto Tipo, eu acho justo, né? Que aí sim já elimina Precisa armar nada ali atrás Enfim Vou tomar banho Vou mostrar pra vocês o banheiro Gente, banheiro feminino Ó, banheiro feminino E masculino Vou tomar no feminino, é claro Ó, aqui é o banheiro Tô aqui E ó Só abrir aqui, ó Com a chavinha E vamos tomar banho Ó, gente Banheiro Acabei de tomar banho, inclusive Vou mostrar pra vocês Ó Água tá com bastante pressão É um banheiro relativamente normal, ó E deu pra tomar banho tranquilo Ai Fechar A água esquenta Só que eu tomei bem gelado Porque vocês já viram que tá sol pra caramba, né? Tomei banho A Lê também tomou banho E já estamos de volta na estrada Cara, eu tô rindo muito Porque vocês não tem noção Do que é viver perigosamente Esse menino vive perigosamente A gente só podia tomar banho Eu, né? Aí eu mostrei o banheiro bonitinho pra vocês Tomei meu banho, né? Lê Foi tomar banho também Pegou a chave da minha mão Ele pensou mais rápido que eu Foi lá E voltou, tipo, por menos de 10 minutos E tomou o banho dele E voltou e falou Já tomei banho, pronto Pode entregar a chave Deu caramba E assim que ele voltou O cara, tipo, que confere, né? A chavezinha, né? Pra poder pegar a chave de volta Voltou Falei, cara, na moral Vivendo perigosamente Nível hard, qual é santo? Pra tomar banho de graça Tomamos já banho Já estamos de volta na estrada E vamos andar mais 100km E vamos andar mais 100km Cara, não Alguma coisa, não é melhor Enfim Vamos voltar Vamos andar mais 100km Enfim, galera Tamo de volta já na estrada Vamos Continuar sentindo o Paraná A gente deve parar hoje pra trás Berto de São Paulo Ou Antes de São Paulo Ou em São Paulo mesmo Não sabemos Mas, cara Banho tá garantido, né, amor? Não sei Fala pra gente Como é que é ter essa vida de bandido Nível hard Nível hard Como é que é ser bandido Assim, amor? Fala pra gente Ser bandido eu não sei Mas eu sempre tomo um bom banho Banho rápido Gente, não é isso Vamos seguir Música A Kombi simplesmente parou no meio da rua, e a Lele tá vendo ali, vamos ver se a gente vai guinchar ela. Cara, ela tá apostando, do nada. A gente deixou esfriar, parou de 100, 100 km, mas vamos ver, né? A Lele chegou, e olha, a gente deu uma cagada danada. Ali é o negócio da... do pedágio, né, que você tem direito a ganhar guincho, caso precise guinchar, aí você ganha o guincho de graça, caso você, quando você paga, passa pela rua que paga pedágio. Alguma coisinha, gente, eu tô nervosa, vou ser explicado. E ó, Francisca vai ser guinchada pela primeira vez. Olha ali, ele já tá ali falando com o cara, já tá arrumando a Kombi. Ai, gente, não tá cristão. Basteza. A gente aqui, e a Francisca aqui atrás. Você para de me cantor, achando que graça não, né, Francisca? A nossa sorte é que, tipo, o ponto de apoio que tinha o repórter, tava a 200 metros daqui. Olha, você não foi ali, e voltou. A gente é uma questão, né? Eu tinha acabado de prometer um banho pra Francisca, se ela durasse até a gente chegar lá pra dormir, sem dar problema. Não vai ter banho lá também, vai ficar com cachorro. Que raiva. Gente, olha só, chegamos aqui no posto. Vou falar bem rápido, vou me despedir rápido, que eu tô com raiva no coração. Vem aqui, Alessandra, vem aqui. É aqui que eu tenho essa ideia gostou. Olha só, ela tá aqui, a Francisca, o cara parou ela aqui, a gente, segundo o Alessandra, posso falar pra gente, fala que você deu sorte, vai? Foi muita sorte. Aqui nesse posto tem mecânico, tem autopeça, e tem um posto pra gente abastecer depois. E a gente parou, literalmente, do lado de onde a gente ia conseguir o reboque da empresa do pedágio. Foi menos de 100 metros, praticamente, a gente conseguiu o pedágio, então foi sorte. Foi sorte? Foi sorte. Agora eu vou dar meu depoimento, tá? Porque já deu o dele, eu vou dar o meu, tá, gente? Olha aqui, meus queridos. Essa filha da mãe aqui, a Francisca... Cara, a gente revisou essa filha da mãe inteira. Até a suspensão que ninguém troca, a gente trocou dessa filha da mãe, eu não falo a palavra não, vou manter a decência. É, a gente trocou. E pra quem que deu problema? Deu problema porque tinha que dar. Era de cima. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui, né? É bom, agora ela precisa dar. Poderia ser pior, então. A Alessandra, olha só, eu prometi um banho pra ela, gente. Não vou dar banho. Será que ela vai ficar sem banho até mês que vem também? A xingou criança? Até mês que vem. E, cara, eu tô revoltada, é sério. Eu tava xingando ela aqui até agora. Eu vou terminar esse vídeo. No vídeo que vem, se ela melhorar, se ela tiver vergonha nessa cara dela, ela melhorar... A gente queira. Só tem alguém rindo aqui. Tem alguém rindo? Isso, rindo. Vai apanhar você e ela daqui a pouco. Enfim, gente. Se ela melhorar, se ela tomar vergonha na cara, a gente continua pra onde a gente tava indo. Porque a nossa rota era o seguinte. Era dormir nesse posto aqui que ela tá, porque ela resolveu dar problema antes de chegar no posto, porque ela... 10km antes do posto. É maluca, enfim. Resolveu dar problema. A gente... A nossa planela é dormir aqui nesse posto. Amanhã de manhã acordar cedo e pra São Paulo fazer umas comprinhas. Porque a gente tem que comprar umas peças pra Kombi. Extras, remanescentes também, por emergência. Enfim, essas coisas, né? E depois... Sentir do Paraná. Sentir do Paraná. Tô até nervosa. Isso. Só que não vai dar. Não vai rolar. Não vai rolar. Se ela melhorar de manhã cedo, a gente consegue aquilo. Se não, vou terminar esse vídeo. Acabou a paciência, tá? Se inscrevam no canal se vocês quiserem ver esse negócio aqui dando um estresse, tá? E deixe seu like. Porque pelo menos, sei lá, a aventura de papo da estrada foi legal, né? Vamos botar assim, gente. Que massa. É... É isso, gente. Ela ainda vai aprender muito na viagem. Eu creio. Tu crê? Eu creio. Você tá de bom humor agora porque tu só andou 100 metros, meu querido. Mas quero ver se ela dá problema. Isso tem que andar 10km pra poder arrumar um reboque. Então, por isso que eu tô te falando. que foi sorte. É. Vai que poderia ser muito pior. Gente, eu vou desligar esse vídeo, tá? Aqui, ó. Beijo. Tchau, tchau. Beijão, galera. Até a próxima.